Vamos fazer umas receitas sobre como é ser o cara mais famoso Primeiro, welcome to stage house Segundo, meu nome é Lucas Hunter E terceiro, jamais fala que tu é famoso pra alguém Se tu não é famoso E eu tô com vergonha, sabe por quê? Porque eu não sou famoso Esse é o segredo Eu não sou famoso Eu me enganei Eu sou alguém normal Alguém como você 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 Eu Mas eu sou emo Isso é diferente O problema é que eu sou um emo diferente, gente Eu não sou um emo tipo Um emo que mostra que sou emo Eu sou um emo discreto Um emo que não conta que é emo Esse é o segredo, né? Jamais conte que tu é emo Senão perde a graça Daí tu não é emo Se tu falar que tu é emo, tu não é emo Mas eu quero que os outros saibam que eu sou emo Mas eu não quero falar pra aquela pessoa que eu sou emo Entendeu? Eu sou emo Mas eu não quero que ninguém saiba que eu sou emo ao mesmo tempo Eu quero que saiba Só quem eu quero que saiba? Aquela pessoa Ah, vai rir de mim Não quero que ela saiba que eu sou emo Entendeu? É isso É isso É isso